Olá meus seguidores e minhas seguidoras, domingo agora tem jogo Palmeiras e Chapecoense. Vou estar lá na arena, no nosso camarote que é fiz e fã, com nossos convidados, com convidados que representam essa nossa nação imensa palmeirense. Vou estar lá nos 90 minutos, apoiando como sempre o nosso verdão. Não é derrota que vai me abater não, nada abate o nosso amor pelo Palmeiras. Tá bom? Eu como parceira, como patrocinadora e como conselheira, vocês podem ter certeza que eu vou lutar sempre por Palmeiras cada vez mais gigante. Tá bom? Tchau, tchau gente! Tchau, tchau gente!